Uma mulher de 27 anos foi presa, suspeita de extorsão, em Indaiabira, no norte de Minas. Segundo a polícia, ela teria chantageado um homem com quem teria tido um relacionamento. Ela pedia dinheiro e objetos para não divulgar mensagens íntimas e imagens dos dois, que os dois teriam trocado mensagens também. Vamos ver isso aí, balança. Maria Renata Moreira da Cruz, de 27 anos, foi presa em casa. De acordo com a polícia civil, ela estaria chantageando um homem casado, com quem teria tido um relacionamento há seis meses. Em depoimento, a vítima informou que era extorquida pela mulher, que ameaçava divulgar vídeos e conversas íntimas nas redes sociais. Ela gravou um vídeo de conversas íntimas entre ela mesma e a vítima. A vítima é um homem casado no município de Indaiabira, então, através desse vídeo, ela passou a extorquir a vítima. Durante o registro de uma ocorrência, a vítima teria recebido uma ligação, onde Maria Renata teria chantageado o homem. Ela teria pedido celulares, tablets e outros produtos, além da quantia de dois mil reais, em troca de manter tudo em segredo. A mulher já teria conseguido cerca de 20 mil reais da vítima. Segundo a polícia, ela confessou o crime. Durante a abordagem dos policiais, Maria Renata tentou agredir o homem, que era chantageado e ainda fez ameaças de morte. Ela resistiu à prisão e teve que ser algemada. O importante é dizer que o crime de extorsão, ela dá uma pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Então, a autuada foi encaminhada para o presídio de Rio Parra de Minas, onde permanece à disposição da justiça. Rafael Bicalho para o Balanço Geral. Rapaz, do céu, a mulher era amante, trabalheira que dá para toda a mulher ter amante, hein? Hã? Era amante. Eu quero celular, eu quero dinheiro, eu quero objetos, eu quero coisas, senão eu vou contar para a tua mulher que você é. Rubinho, a tua amante, se ela pedir para você dar um celular para ela, dinheiro, senão ela vai contar para a dona Sônia que você tem. Vai mostrar aqueles vídeos do 618 pelado. O que você faz? Você compra o celular na onde? Hã? Você vai na loja, ela não senta, compra o celular e dá o celular para ela? Hã? É, velhadinho. Hã? É para abafar logo? Abafa o gás logo, deixa quieto. Mentira, viu, dona Sônia? Mentira. Ele tem amante, não. Amante do Rubinho, amante do Rubinho, trabalha no restaurante. Amante. Conquistou ele com o Merlitec, nossa, meu pai. Ei, Rubinho. A gente dá um azar, né? Até para arrumar. Hã? Até. Até para arrumar amantes, assim, os homens gás já dá azar demais, né? Foi arrumar a mulher lá, a mulher pediu celular. Foi pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pegou, arrastou 20 mil deles. Agora está presa, foi levado presente lá de Rio Parque de Minas. Hã? Quem será que é o rapaz? Eu estou com curiosidade agora, cidadezinha pequenininha, né? Poderia estar comentando lá. Hã? Ei, Rubinho Fofoqueiro. Olha aqui. E aí... E aí... E aí...